O IPTA International Police Training Academy surgiu em 2015 na França com o objetivo de dar uma maior capacitação a policiais e também a civis ao redor de todo o mundo. O primeiro curso ministrado no Brasil foi realizado aqui em Caxias do Sul e a gente vai conversar um pouquinho com o Alexandre Vigier, que é quem dá essa capacitação aqui no município. Então, Alexandre, o que é trabalhado em cada setor dos civis e também dos policiais nesses cursos? Então, o trabalho de tiro que nós administramos para civis e para policiais é bem diferente. Nós temos uma metoda nova de tiro que é feita para policiais, que foi inventada para outros policiais, que nós administramos para eles e a metoda de tiro para civis está diferente no fato que nós não queremos aprender no civis técnicas que são reservadas para policiais, sempre menos para a medida da segurança e também porque o trabalho de policiais está bem restritivo e bem especializado. Os civis não precisam aprender técnicas que um policiais deve saber para cumprir sua missão. E qual a importância de tanto os civis quanto os policiais saberem dessas técnicas? Então, para o policial vai ser muito importante de conhecer seu armamento, de saber lhe usar, de conhecer as técnicas que podem salvar sua vida. e assim que nasceu o IPTA, depois de um evento tragico, onde outro policial foi morto ou ferido gravemente. Então, é um conhecimento do armamento que pode salvar sua vida e esse do cidadão que o policial deve proteger do dia a dia. E para os civis, as sociedades modernas são violentas. Aqui no Brasil, a gente tem essa autorização de ter uma arma na casa. Então, para eles, é uma metoda também de usar uma arma de maneira responsável e de poder usar, infelizmente, se um drama acontece, de maneira responsável, a respeitar a legislação e uma maneira para eles também de salvar suas vidas e de ficar vivo em caso de assalto ou de crime contra eles. E qual é a duração de cada um desses cursos? E também, quem quiser participar, quais são os requisitos e como faz para se inscrever? Então, os policiais que são interessados podem se inscrever aqui no centro da Casa das Armas para fazer a inscrição. Um curso de policial, o nível 1 demora dois dias, nível 2 também, nós temos outra área de simulação com um tiro que pode demorar até quatro dias, cinco dias. E para o civil, o civil vai andar aqui e vai preencher uma folha, vai mostrar para nós que ele não tem antecedente judiciário, que ele tem um porte de arma. vai provar para nós que ele está limpo nesse jeito e vai fazer a inscrição também na Casa das Armas. O tempo do curso para a civil demora também dois dias, para o nível 1, nível 2. Ele tem também outro tipo de formação especializada que ele possa fazer. Então, o padrão de tempo é mais ou menos igual, sim. Quem quiser ter mais informações pode ligar no número 321-3804. Voltamos ao estúdio. Luana Binotti para o Jornal de Caxias. E aí Obrigado.